A sensação de vitória é quase indescritível para o Aloysio. Eu não sei descrever o que eu estou sentindo, não sei descrever o que eu estou vivendo. Para você ter ideia, era umas seis horas da manhã, eu tive a sensação de que eu tinha acordado e me perguntei, gente, eu acordei de um sonho? Mas eu não dormi, eu estou acordado desde a hora que meu telefone tocou. Foram nove anos dedicados ao sonho, dias marcados por muito esforço, estudos e trabalho duro nas ruas para manter o sustento. O jornalismo da Record TV Goiás mostrou recentemente a história de sacrifícios e dedicação do Aloysio. Casado e pai de um menininho de oito anos, ele nunca aceitou a derrota como resposta. Quantas vezes eu fui a pé de Aparecida de Goiânia, no colégio Protágoras, lá na Portugal, que era onde eu tinha bolsa, onde eu tinha bolsa. Porque tinha dia que não tinha dinheiro. Quem via o Aloysio nos semáforos vestido de palhaço e vendendo brinquedos e algodão doce não podia imaginar que ali estaria um futuro médico. Aos 40 anos, ele acaba de ser aprovado no curso de Medicina da UFG. Eu vejo que nos próximos anos eu tenho um futuro certo, né? Eu tenho daqui seis anos eu serei médico. Daqui seis anos eu poderei cuidar de pessoas. Daqui seis anos a minha realidade vai ser outra. A rotina como estudante de Medicina, no entanto, já começou. Enquanto corria atrás da vaga na UFG, em Goiânia, ele começou a cursar Medicina na Universidade Federal de Jatai. Nesta conversa que tivemos para a reportagem, ele estava justamente num intervalo das aulas. O Aloysio já havia se formado em Medicina Veterinária anos atrás, mas não pôde exercer a profissão por causa de uma severa alergia que ele desenvolveu a pelos e penas de animais. Só que esse obstáculo acabou se transformando em mais um grande incentivo para que ele voltasse o foco para o sonho de se tornar médico. É um curso que não é fácil, né? É um curso muito pesado, a dedicação agora tem que ser muito maior do que era a dedicação do cursinho. Luca tem 17 anos e graças ao bom desempenho no Enem, conquistou pontos suficientes para que fosse aprovado em 11 universidades federais. Ele escolheu a de Santa Catarina para cursar Engenharia de Controle e Automação. Ele já tem um ensino bem tradicional de Engenharia de Controle e Automação lá e também em vários rankings é considerado a quarto melhor curso de todo o Brasil. Luca conta que aos 10 anos de idade, ao entrar pela primeira vez nesta sala de robótica onde estudou, ele soube o que queria para o futuro. Eu brinco que foi amor à primeira vista, né? Porque a gente tem uma janela aqui na sala de treinamento. Eu estava passando pelo corredor e aí eu olhei naquela janela, eu vi a equipe de robótica da época aqui na escola e eles se mexendo com o robô e o robô fazendo muitas tarefas na arena de treinamento. E a hora que eu vi aquilo, eu, pum, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar em contato com isso, eu quero poder criar coisas, criar tecnologias que vão poder ajudar as pessoas, vão poder fazer todas essas coisas, sabe? Você poder criar alguma coisa e ver aquilo criando vida, vamos dizer assim, é muito massa. Aí eu apaixonei com isso. Mas para chegar onde chegou, o caminho foi árduo, com muita dedicação e disciplina. Tinha que estudar das 7h10 até as 6h, todos os dias, inclusive nos sábados. Então, e aí domingo era fazer redação, muito planejamento, muita planilha, muita agenda. O professor e futuro colega de profissão fala da importância de ter em mente objetivos a serem seguidos. É acreditar, ir atrás, sempre buscar algo mais e nunca sentir aquela coisa assim, ah não, eu acho que daqui eu já cheguei no meu limite. Não, limite não existe. Então, a gente sempre tem que ir em busca. O Luca, por exemplo, é uma pessoa que a gente se orgulha bastante aqui, eu tê-lo como colega aqui e mostrar que ele sempre está buscando algo mais. Ele nunca se contenta com aquilo ali que ele trouxe para a atividade, para a nossa aula como conhecimento. Ele fala, não, vem cá, eu já estou com um equipamento novo, um recurso novo, vamos trabalhar isso daí. E é isso que a gente vê nele, uma pessoa que está sempre em busca de algo a mais. E o que ele está conquistando agora é só o trabalho dele, né? Tudo isso aí é resultado de todo esse esforço dele. Se você está vivo, é possível. Eu quero te dizer, olha para mim. Olha para a minha história. Que você vai ver que é possível sonhar. E mais do que é possível sonhar, é possível realizar sonhos.